Hoje vamos falar um pouquinho do clássico sofá marrom. Em interiores, o uso da cor marrom é de praxe. Pensando nisso, aqui criamos uma lista de inspirações para combinar seu belíssimo sofá marrom com as mais variadas cores e tonalidades, mostrando para você como criar um ambiente sofisticado, moderno ou clássico com o seu estilo. Confira! Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdo para vocês. Além disso, comentem aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Primeiro vamos falar das almofadas. É necessário que haja simetria para a colocação das almofadas posicionadas nos sofás e nas poltronas, unindo as cores para harmonizar o ambiente. Combinação do sofá marrom com almofadas amarelas, cai muito bem para sua sala de estar. A combinação do sofá marrom com as almofadas na cor laranja, trazem vivacidade para seu ambiente. Combinação de cores neutras com nuances de marrom. Cores neutras com pontos estampados combinam muito com o marrom. Mesclas de estampas nas almofadas com sofá marrom como base, cai muito bem em salas de estar. Sofá marrom com estampas diversas. Sofá marrom com almofadas pequenas nude. Sofá marrom de couro com detalhes cru. Sofá marrom com almofadas em nuances bege. Sofá marrom com almofadas em estampas laranjadas. Sofá marrom com nuances em cor e animal print são ícone nas decorações. Sofá marrom com cores neutras são clássicas em salas. Sofá marrom com nuances amarelo harmonizam sua sala. Sofá marrom com detalhes em nuances marrom e amarelo, combinação perfeita para sua sala. Sofá marrom com detalhes em azul. Sofá em couro com almofadas redondas. Sofá em couro com almofadas bege e coral. Sofá em couro com tons claros. Sofá marrom em tecidos com nuances laranjadas. Sofá marrom pequeno com toques em cores cruas. Sofá em nuance marrom com estampas coloridas. Sofá marrom com almofadas diversas e coloridas. Sofá em couro retrô com almofadas em estampas diversas. Sofá pequeno marrom com estampas geométricas. Sofá retrô em couro com almofadas em cores de modelos distintos. Sofá modelo vintage com toque em azul. Sofá marrom com L com almofadas estampadas. Sofá marrom com detalhes em branco com um toque sutil de púrpura. Agora iremos falar das cortinas e combinações perfeitas para você usar em um sofá marrom. Sofá marrom moderno com cortinas em tons claros. Sofá marrom com cortina listrada em degradê marrom e bege. Sofá marrom em couro com cortina longa em tecido vóu branco. Sofá marrom com cortinas longas e bege dourado. Sofá marrom com tecido em cor vim branco. Sofá marrom modelo com tecido cru. Sofá marrom com cortinas em algodão cinza. Sofá marrom com tecido leve branco e gelo. Sofá marrom antigo com cortinas em marrom acimentado. Sofá marrom com cortina listrada de bege branco. Sofá marrom em couro com cortina longa com areia. Sofá marrom com mescla de cortina branca central e cortina marrom nas laterais. Sofá marrom com persiana em tons claros e moderna. Sofá marrom em couro sintético com cortina suspensa creme. Sofá marrom escuro com cortinas em tons claros. Sofá marrom envelhecido com cortinas em marrom café. Sofá marrom com tecido manchado marrom com cortina em tecido voal cor gelo. Sofá marrom com cortinas em nuances caramelo e amarelo. Sofá marrom com cortinas altas amarelas. Sofá marrom com cortinas em tecido voal amarelas. Sofá marrom envelhecido com cortinas em tecido de algodão mostarda. Sofá marrom médio com cortinas em tecido voal na cor creme. Sofá marrom claro com cortina suspensa alta em tom de areia. Sofá marrom médio com cortinas bege. Use sua criatividade lembrando sempre de manter o equilíbrio. Afinal, a sua sala é um ambiente muito importante da sua casa. E necessita um bom planejamento de espaço, cores e objetos. Afim de estabelecer uma harmonia para todos. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.